Oi pessoal, na segunda-feira representantes do IGP, de AP e da Polícia Civil estiveram presentes na sessão ordinária. Durante o horário político cedido por alguns vereadores, eles pediram apoio dos parlamentares contra o texto da reforma da Previdência que o governo de Santa Catarina encaminhou para a Leste. E por falar nisso, na terça-feira, todos os vereadores aprovaram uma moção de apoio aos servidores da Segurança Pública do Estado. O texto completo da moção e as reivindicações podem ser acessadas no site da Câmara. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei do Executivo que institui o regime de condomínio no Complexo Comercial na Rua Anitta Garibaldi, onde hoje funciona o camelódromo. Segundo a Prefeitura, o local é utilizado para feiras e salas comerciais, sendo de propriedade de terceiros e também do município. Conforme o projeto, serão constituídos três condomínios, um para cada espaço localizado no Complexo Comercial. E ainda essa semana, a Câmara recebeu a visita da coordenadora da Escola do Legislativo da Alesc, Adeliana Dalponte. Adeliana esteve com a presidente da Escola do Legislativo da Câmara de Criciúma, a vereadora Giovana Mondardo, com a coordenadora Fabiola Perucchi e com o presidente Arleu da Silveira. O principal objetivo do encontro foi para afirmar a parceria entre a Alesc e a Câmara Criciúma. A Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental promoveu mais uma audiência pública virtual. Desta vez, foram discutidos os desafios e os avanços das políticas públicas sobre saúde mental, álcool e outras drogas. O encontro contou com a participação de diversos profissionais desta área. E o Minuto fica por aqui, sempre lembrando que as sessões ordinárias da Câmara são transmitidas nas segundas e terças-feiras, às 5 horas da tarde, pelo canal da Câmara no YouTube. Até mais!